Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente, olha só, hoje quero mostrar pra você praticamente um robô de Facebook, é exatamente isso, por quê? Porque ele faz tudo, tudo que tu possa imaginar, serve pra aquecer as contas de Facebook, pra você que utiliza aí pra anúncios no Facebook, tem várias contas, tá com medo de começar a anunciar, então a melhor opção é aquecer essas contas do Facebook, essa ferramenta faz, ela aquece, você consegue fazer publicações em grupos, você consegue enviar feliz aniversário para seus clientes com essa ferramenta, você pode buscar grupos para você participar pelo nicho que você deseja, inúmeras outras funções, pode mencionar as pessoas, pode marcar pessoas, pode publicar automaticamente no seu feed lá, você pode publicar dentro de grupo, mencionando as pessoas dentro de grupo, marcações, nossa, é muita coisa que essa ferramenta aqui faz, e claro, vou mostrar na tela pra você como é o layout dela, porque ela é bem diferente, tenho quase certeza que você não viu ainda ela no mercado, talvez não viu ela funcionando, comenta na descrição também aí, e lembrando, claro, já que eu falei da descrição, eu vou estar deixando um link pra você que gostar da ferramenta e quiser ter também, você também tenha, eu uso, então se você quiser também começar a utilizar aí, pra você, o link vai estar ali na descrição do vídeo, tá? Então, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos novos e vamos lá pra tela mostrar pra você. Ah, observação, vou gravar pelo meu celular ali, o funcionamento da ferramenta, porque ela tá rodando agora em outro computador, do qual eu não tenho o gravador de tela ali nessa outra máquina, mas vou filmar ali, eu acho que vai ficar bem legalzinho, e vou explicando, vocês vão conseguir entender bem legal. Vamos lá! Muito bem, pessoal, muito bem, olha aqui na tela do computador, então, olha só, ele já tá fazendo uma publicação aqui, ó, essa ferramenta aqui, tá? Ela faz publicações de forma automática, e no caso agora aqui, ó, tudo é essa ferramenta que tá fazendo, tá? Ela tá escolhendo o grupo aqui, ela vai escolher o grupo, ela vai abrir aqui as mensagens, ela vai colocando as... Ela vai colocando tudo aqui que precisa, de forma tudo automática, tá? Vai descrevendo aqui, ó, pra fazer a publicação. Então, ela é muito legal, ela mesmo faz a publicação, eu tô divulgando aqui a ferramenta de WhatsApp pros grupos de renda extra aí, tá? Então, ela mesmo vai fazendo a divulgação aqui. Ela acabou de fazer a publicação aqui, pessoal, foi pra análise, ela vai contando o tempo aqui, ó, aguarde três minutos e pouco para a próxima postagem, é, deixa eu deixar um pouco pra baixo aqui pra mostrar pra vocês, ó, ela já fez a postagem aqui, ó, tá? Olha aqui, ela já fez a postagem, depois tem outros posts, e aqui temos o botão de parar, pausar, aqui de publicar o mural, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou parar, depois eu continuo, ó, eu vou parar ela, parei, tá? E olha só, o que vai acontecer aqui agora, tô aqui nesse meu perfil aqui, eu vou mostrar aqui no... Olá, pessoal, neste vídeo vamos falar resumidamente sobre todas as funções disponíveis no HowSoftFace, o melhor app para a marca digital na rede social azul. A função postar no mural é uma das mais populares, ela automatiza posts no mural de grupos, amigos, aniversariantes, páginas e mais. No caso de posts de grupos, temos a opção de escolher entre dois tipos, discussão, venda e marketplace, entre outros. Nessa função, temos a opção de comentar os posts que já fizemos, também conhecido como app em posts, de forma que o post fique sempre recente na timeline das pessoas. Podemos definir diversos modelos de conteúdo, incluindo emojis, formatação de texto e macros, que são identificadores especiais, substituídos no momento do envio, como por exemplo, o nome de quem está recebendo a mensagem. É possível ainda definir planos de fundo para posts. Na aba opções, temos diversas configurações avançadas, como pausa e entrevios, troca automática de login e mais. Repare ainda que podemos definir filtros e configurações diferentes para cada login que temos cadastrados no app. A função enviar mensagem faz o envio automático de mensagens inbox para seus amigos, participantes de um grupo, aniversariantes e mais. Aqui temos as mesmas opções de conteúdo na função postar no mural, além das configurações avançadas. A função adicionar amigos adiciona amigos de uma forma automática, baseada em um critério que você definir. Adicionar pessoas com interesse específico é uma ótima estratégia para criar sua audiência e forma segmentada. A função curtir irá curtir posts baseados no critério definido. Essa é uma ótima estratégia para gerar mais engajamento no seu perfil, pois os perfis que forem curtidos receberão a notificação, aumentando a chance do seu perfil ser visitado de volta. A função promover página envia convites automáticos para curtir uma página. Essa é uma maneira de aumentar os likes de sua página de forma automática. A função promover evento é similar, enviando convites para seus amigos participarem do seu evento. Aqui podemos especificar a quantidade de convites que serão enviados, além da pausa entre cada lote de envios. A função entrar em grupos pesquisa por grupos baseados em uma pesquisa definida por você e entra nesses grupos de forma automática. Geralmente, essa função vai ser usada paralelamente com a função de postar automaticamente nos grupos. Primeiro você entra nos grupos, tem seu público-alvo e depois faz o envio para eles. A função criar lista gera uma lista de perfis baseada em um critério definido, como por exemplo, os participantes de um grupo específico. A lista poderá ser salva em um arquivo para posteriormente ser usado em alguma outra função do app, ou até mesmo qualquer outro aplicativo externo. Lembramos que nessa função não são coletados dados pessoais, somente a URL pública do perfil na rede social. A função compartilhar faz o compartilhamento automático de posts já existentes. Essa é uma ótima estratégia para aumentar o alcance e o engajamento dos seus posts, seja grupos, páginas ou seu próprio mural. A função login loop realiza diversas tarefas para todos seus logins cadastrados, como por exemplo, aceitar novos amigos e notificações e excluir anúncios antigos de Marketplace. Essa função irá alternar entre todos seus logins cadastrados, de forma totalmente automática. Lembramos que nesse vídeo fizemos apenas uma descrição bem resumida de cada funcionalidade. Temos vídeos detalhados para cada função. Deixaremos na descrição do vídeo. Experimente todos os recursos do HowSoftFace e comece a colocar sua rede social para trabalhar para aumentar suas vendas. Muito bem, muito bem pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a imagem não ficou legal, mas o intuito aqui, o esforço foi tentar passar para você as funções que essa ferramenta tem e tudo o propósito que ela pode oferecer para você. Claro, vou tentar fazer mais algum vídeo. Mostrando, vou tentar gravar melhor. Vou colocar um gravador de tela nessa outra máquina e gravar bonitinho e mostrar para vocês bem bonito. Mas só para você ter uma noção do que tem a ferramenta e como ela funciona. Mas claro, se você quiser testar o link, o link está na descrição do vídeo, você vai acessar ali, vai entrar no site da empresa. Lá dentro eles têm várias ferramentas também, não é só esse robô do Facebook. Tem no Instagram, tem no Telegram, tem no WhatsApp, tem várias coisas. E você vai poder ver um vídeo lá, vários vídeos de como que funciona a ferramenta, como ela é, com uma imagem bem interessante e bem legal, tá? Então, confira ali, vai vendo. Até vou ver se consigo colocar aqui um pedacinho do como ela é a plataforma para você aí já, para até ajudar aí na escolha aí, se caso você gostar, claro. Tá ok? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.